Atenção Caxias, chama o Zito Tá de volta no cenário, olha o Zito aí de novo É o Zito, 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 é o Zito Olha o Zito aí de novo Tá de volta no cenário, olha o Zito aí de novo Eleita o melhor prefeito do Brasil, esse é amigo do povo Hospital, creche, escola, ele deixa tudo bonito Por isso que geral tá ligado Quem tá voltando? É o Zito, 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 é o Zito Chama o Zito É o Zito, 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 é o Zito E vem com o Canó U, 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 zito, é o Zito, é o Zito, u, zito, é o Zito Quem tá voltando? Chama o Zito, u, zito, é o Zito, u, zito, é o Zito, u, zito, é o Zito É o Zito, 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 é o Z Transcrição e Legendas Pedro Negri